Persistência não é teimosia, paciência não é lerdeza. Olá pessoal, hoje nós iremos falar sobre um tema que fará uma correlação entre a filosofia e a questão do mundo organizacional. Ou seja, persistência não é teimosia e paciência não é lerdeza. Vamos ver o site um pouquinho melhor. Olha, hoje para você empreender é necessário que você faça um plano de negócio, você descubra quem são seus concorrentes, você descubra qual a precificação do mercado que está disposto a pagar para os seus produtos. Todas as questões ligadas ao produto, mercado e marketing. Você tem que fazer um planejamento de negócio. Isso é fato que ninguém nega. Mas olha só, se você tem um produto, você fez um plano de negócio, a coisa começou bem, está crescendo, está crescendo, está crescendo, aí de repente o seu produto entra numa linha decadente. E você persiste, insiste, 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 insiste. Quando você percebe, você perdeu o mercado, você perdeu o dinheiro, você já está quebrado. Muitas histórias você já conhece nesse sentido. Isso, ó, é uma persistência que virou teimosia. Ou mesmo quando uma linha sucessória de empresas, principalmente as empresas familiares, o pai insiste em transformar o seu filho em diretor, presidente. Sendo que ele não tem nenhuma apetidão para o negócio. E a coisa vai degringolando, vai degringolando, vai degringolando, ele vai insistindo, vai insistindo, vai insistindo, até que a empresa quebre. Olha, persistência que se transformou em termosia. A paciência, gente, quando você faz um negócio, é necessário um prazo, um tempo de maturação. E as pessoas têm que resistir nisso aí. Tem que ter um planejamento, tem que ter resiliência. As coisas podem ter um altos e baixos. Você pode cair, você pode ter fracasso, você pode ter sucesso. Você tem que aprender com tudo isso. Vocês têm que estar preparados para lidar com isso. O que acontece é que quando começam a surgir as dificuldades, as pessoas simplesmente desistem. E por isso que o número elevado de empresas que nascem e morrem no Brasil ou em qualquer parte do mundo. Então, olha só, persistência virando termosia. Paciência com lerdeza. Então, não significa, quando você empreender, procure fazer o seu melhor e não o que for possível. Quem faz o que é possível é lerdo. E isso afunda os negócios. Pense nisso. Se você gostou do nosso papo, inscreva no nosso canal, compartilhe, curta. Meu nome é Wilson Cirilo, eu sou gestor financeiro e de carreiras. Um grande abraço e até nosso próximo vídeo.